Eu passei um ano lá e durante esse um ano eu teve uma festa lá onde estava tocando Cavaleiros do Forró e Desejo de Menina. Aí eu fui para essa festa. Não podia, minha avó não deixava, mas mesmo assim eu consegui sair e fui para essa festa. Foi onde tudo mudou na minha vida. Eu conheci o Leno, o cantor, que hoje é meu amigo, sou fã demais. Deixar um beijo especial para ele. Um beijo, Lenozão. Hoje está até na Itália. Eu vi até o vídeo dele. Está lá passeando, onde é que nem eu falei com você, a galera está tudo viajando aí, estão tudo de férias. Quer dizer, eu estou num corre danado para gravar o DVD. Foi onde ele chegou para mim e falou assim, Tiago, você tem... Eu falei, pô, meus olhos brilhavam assim olhando ele cantar. Assitindo o show da Desejo de Menina. Isso, eu falei, rapaz, que ser cantor deve ser um negócio assim muito, muito, muito bom. Aí eu encostei perto do ônibus assim, eu falei, deixa eu tirar uma foto com você e tal. Coisa de fã, né? Hoje eu vivo isso e sei como é. É por isso que, às vezes, assim, eu lembro do que eu fui um dia, do que eu passei, e eu vejo isso hoje e levo isso que ele me falou para outros artistas que eu considero como artistas, mesmo que tenha um sonho, não seja cantor profissional ainda, mas, para mim, tem um artista ali por trás disso. Então, eu não costumo dizer que... Como é que eu posso dizer? Eu não... Eu sempre levo a sério aquela criança, aquela pessoa, aquele homem, seja ela homem, seja mulher, que chega ali e expressa o seu sentimento. Pô, Tiago, eu tenho uma vontade de ser cantor, então eu falo o que ele me falou um dia. Ele falou para mim assim, ele me deu um DVD ao vivo em Caicó, aí ele falou assim, você tem um sonho de ser cantor? Eu falei com ele que eu tinha um sonho de ser cantor sem nem imaginar o que seria. Eu olhei para ele assim, não sabia nem se eu tinha praticamente o dom de ser cantor, porque eu não cantava. Eu só queria tocar o violão, eu não cantava. Mas eu me apaixonei tanto assim pelo jeito dele, eu falei, velho, eu falei, eu te tiro uma foto com você, eu tenho um sonho de ser cantor, como é que eu faço? Aí ele falou, aí ele pegou o DVD assim, ele me deu na minha mão e fez, pô, você tem um sonho de ser cantor? Se inspire em um cantor. Aí saindo de lá, saindo de lá, eu voltei para casa, coloquei o DVD, e desse DVD eu ficava assim, puxa, deve ser massa, e foi onde eu peguei qualquer objeto que eu achasse na minha frente, eu ficava tentando imitar ele assim, e hoje você vê se você acompanhar, e colocar lá, desejo de menina, você vê que tem uns traços assim, eu nunca vi uma pessoa parecer tanto como eu, assim, pareço com ele, não cantando, mas sempre como pessoa mesmo. Eu tive a oportunidade, e tenho até hoje, quando a gente se fala de ele lá em casa, e a gente se vê, toma honra, foi quando eu passei seis meses da minha vida, lá na Paraíba, não imitando, mas... Seguindo os traços ali. É. Pô, você cantou. Que ano que foi esse encontro de vocês? Lá na Paraíba. E que ano foi o encontro? Eu não lembro o ano, mas eu lembro a idade que eu tinha, treze anos. Treze. É porque o tempo está passando correndo, e aí a gente fica assim, falando, né, poxa, eu tenho quinze anos de carreira, então já vai criar, já estamos, eu já estou no dezesseis, né? Tu tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho vinte e nove. Vinte e nove, então tem o quê? Dezesseis anos atrás, né? Dezesseis anos, é. Com treze anos? É. É isso mesmo. Vinte e nove? É? Está dando dezesseis. Dezesseis. É, dezesseis anos. Então, há dezesseis anos atrás foi isso. Seis meses passei, não tentando imitar, né, como eu estava falando, mas seguindo alguns traços dele ali, passei seis meses, voltei. Quando eu voltei, meu irmão tinha acabado de ganhar um violão de presente. Então ele... Voltou para a feira, né? Foi. Aí ele tocava assim, eu ficava olhando, só que ele tinha um ciúme retado de pegar no violão. Ah, não pega no meu violão, não que eu não quero. Então, quando ele saía, eu chegava lá e botava o dedinho. Acho que todo iniciante aí que quer aprender a tocar um violão, acho que o mais fácil de colocar é os três dedinhos, que é o dom maior. Então eu sempre queria colocar... Ou, eu chegava lá toda vez que ele saía, eu colocava o dom maior, né, e tentava cantar uma música. E aprendi, né, a tocar um pouco de violão, né, aí fui me aprimorando mais um pouco isso com a vida, tipo... E aí eu fui e, tipo, vi que eu não sabia o que era ser o cantor, virar artista, saber o que é fazer um show, porque eu acho que a maior escola da vida para um artista que tem um sonho de ser cantor é o Bazinho, né? É o Bazinho, né? Então, assim, eu fui trabalhar de garçom. Depois que você voltou de lá, você foi trabalhar de garçom? Foi. Eu fui trabalhar de garçom, trabalhei de garçom, e nesse bar que eu trabalhava, rolava um samba toda sexta-feira, que era a sexta-feira da Mariselle e os Coisinhos. eu trabalhava lá, só que era samba, não era nada que eu imaginava que ele cantava, a Desejo de Menina. Desejo de Menina não, não, tipo assim, não tinha aquela... não reconhecimento no Brasil todo, mas o forró não era muito ali, forte no... Na Bahia. Na Bahia. Mas o samba, né? O samba de roda tocava lá, que era sexta-feira. Aí, sábado, mais próximo do Arrocha, sempre vai ser o sertanejo, né? Porque a galera do sertanejo grava, gravam as músicas, e a galera do Arrocha regrava, né? Tipo, as canções e tal. Coloca do jeito baiano, do jeito do Arrocha. Aí, nesse decorrer, eu tinha uma banda de sertanejo que tocou no sábado, eu trabalhava, eu recebi 90 reais por semana, eu trabalhava de quinta a domingo, era só os finais de semana, eu tinha segunda, terça e quarta livres, pra mim, fazer o que quisesse, mas eu sempre procurei o lado da música, aprender sempre a tocar um instrumento ali. Aí, e... Obrigado.